A Prefeitura de Criciúma já atende em novo local. A partir desta semana, alguns serviços prestados pela administração municipal passam a atender na nova sede, no prédio onde funcionava a Beta Sistemas, no bairro Ceará. Uma solenidade foi realizada ontem, marcando o início das atividades. Olha, para nós hoje é um dia emblemático, parece que nasceu mais um filho meu. Na verdade, nós todos estávamos, todo o corpo de colaboradores da Prefeitura, o gabinete do prefeito, os secretários, todos estavam angustiados para a retomada dos serviços, fundamentalmente da questão da Secretaria da Fazenda, ITBI, Dividativa, Procuradoria do Município, enfim, tudo isso que está funcionando aqui nesse prédio. E já, se você andar aqui, já tem bastante gente já procurando os serviços da Prefeitura. Por isso, nós ficamos muito felizes que hoje é o marco zero deste novo período de administração do município de Criciúma e que vai ficar para a história, enquanto a gente reforma o passo municipal. Conforme o Major Aldrin, do Corpo de Bombeiros Militar de Criciúma, ainda faltam alguns ajustes na estrutura. Mas o prédio está apto e seguro para as novas instalações. Nós constatamos inicialmente, já que era um prédio, que ele tinha projeto aprovado, tinha uma outra empresa que trabalhava aqui, nesse local, que não trabalha mais, ele tinha projeto aprovado, a BITS do Corpo de Bombeiros. Como houve a modificação de alguns detalhes em termos de estrutura, de salas, então houve a necessidade de alguns ajustes para que isso acontecesse. Esses ajustes estão em processo na parte de projeto, mas os sistemas de segurança contra o incêndio vitais estão todos instalados. A edificação tem que fazer alguns pequenos detalhes ainda, mas em tese ela já está aprovada. Todos os setores de atendimento direto à população, além de os setores administrativos, passam a funcionar no novo prédio. Na sede estão Conforme o prefeito, os trabalhos seguem normalmente em todos os setores. As pessoas não podem ter temeridade, a prefeitura tem tudo, ela tem muitos documentos, as pessoas acham que pegou fogo e tudo, mas não, foi muito pouco que foi queimado em relação ao nosso volume de tarefas, de trabalhos e de documentos. Eu tenho a certeza, assim como eu, por exemplo, que eu tinha todos os meus carnês na gaveta do prefeito lá, e pegaram fogo, eu vou retomar de novo, vou buscar os carnês da minha vida privada, retomar isso, e assim será com alguns projetos que entraram na procuradoria do município, alguns projetos que entraram no departamento de postura, de obras do município, alguns desapareceram, mas eu sei que as pessoas têm cópia, as pessoas que são a parte interessada vão trazer esse documento. Ainda segundo o prefeito, outros setores estão distribuídos fora da nova sede. Confira quais são. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana segue atendendo provisoriamente no Teatro Municipal. A Secretaria de Saúde está desenvolvendo suas atividades no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, no bairro Santa Augusta. A Secretaria de Educação está na sede da Delegacia do Trabalho e a Assistência Social está no Centro de Eventos. Essa divisão é provisória até o fim da reforma no Paço Municipal. O nosso prazo é voltar para lá o mais rápido possível. Estamos fazendo muitas ações, estamos fazendo muitos projetos, muitos planos para em menos de um ano, talvez, a gente voltar a atender na sua plenitude lá no Paço Municipal.